Em ritmo de seresta, esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido só pensando em você, se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar, E que a chance que você perdeu, nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor, eu fiz a lua para você. Confesso, iguais aquelas não mais ouvirá. E amanhã, sei que esta canção, você ouvirá no rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. E então você verá o valor que tem o amor. E muito faz chorar ao lembrar do que passou. E esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido só pensando em você, Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, Faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém.